Os homens são muito orgulhosos, dificilmente assumem um amor por um dia, dificilmente choram por esse amor Mas hoje eu tô aqui pra confessar que eu amo alguém, ok? Eu posso armar minha machão, encher o peito e dar o mate mal Mas quando tu me tocas, eu viro um damo babão, moça tu és o meu avião e o destino Doces loucuras, teu beijo sabor a bombom, recheado com teu batom me faz pedir Eu quero diz, as palavras que por vezes dizes com teu olhar São as que mais alto ouço e as que mais mandam em mim Se te amar faz mão, é melhor preparar o caixão Pois é bem forte essa faixão Algo sensual Hoje decidi, vou confessar, baby girl gostou amar És um quadro pintado a pincel, o teu preço é amor e não papel Nos damos bem, na hora de apagar o fogo Teu sorriso é mais doce que o meu Sei que às vezes não deixas a flor da pele mais samba Bem, o nosso vai, vem Sentir-me, sinto, como cansa em dólar Então fica aqui, me abraça assim Pequeno só, todo pra ti Estou viciando neste teu jeitinho de fazer E se te amar faz mão É melhor preparar o caixão Pois é bem forte essa faixão Algo sensual Hoje decidi, vou confessar, baby girl gostou amar Se depender de mim, tu vai ser a mulher Com quem eu vou ficar, com quem eu vou casar Se depender de mim, tu vai ser sempre a minha pequena Se te amar quer dizer ir pro inferno, eu vou Nem que eu não pudesse dar o meu sangue a ti, eu dou Tu és aquela que eu deposito o meu amor Eu prefiro defender-te do que defender a law Yeah, ela é minha, tchau, tchau Eu sou o Rodolfo e ela é sim a moça Desculpa por ter te abraçado com muita força É que o teu beijo é doce like leite em massa Sem ti me sinto como um cão sem dólar Porque se depender de mim, tu sempre serás a minha fofa Minha fofa Estou viciando no teu carinho Porque se tu quiseres, baby, eu ponho-te logo o anel Eu vou te levar na França pra quiseres a tua gafel Então se eu não me perdi, é melhor preparar a minha paixão Pois é bem forte essa paixão Hoje eu decidi, vou confessar Baby, girl, eu estou amada Sou o Rodolfo e ela é minha, tchau, tchau Moe Gang Music